O que você quer pedir, Feliz Beldo? Aquela do Mãe Matou Pai. Mãe Matou Pai? Que música é essa que eu não conheço? É aquela assim, ó. Oh, Mãe Matou Pai. Oh, Mãe Matou Pai. Ei, ei. Alô, eu queria pedir uma música. Pois não, meu jovem, qual que é a música? É aquela dos tênis da Nike. Tênis da Nike? Não, essa música eu não conheço. Como é que ela é? Ha, 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 os tênis da Nike, os tênis da Nike. Ha, 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 os tênis da Nike. Alô, é da rádio? É da rádio, meu jovem. Eu queria ouvir a música da avó da Paula. Música da avó da Paula? Que música é essa, meu jovem? Alô, eu queria pedir uma música. Qual música, amigo? Aquela música, Gisela é minha avó. Essa música eu não conheço. Canta o refrão dela. É, Gisela é minha avó. Gisela é minha avó. Ah, tá, segura aí. Alô, eu queria ouvir uma música Pois não, meu jovem, qual música você gostaria de ouvir? Eu queria ouvir aquela música, me mostra o Belal Me mostra o Belal? Mas não existe essa música, meu jovem, que música é essa? Alô, é da rádio? Eu queria pedir uma música É sim, meu jovem, qual é a música? Eu queria pedir aquela O Cara Gay Quer no bumbum Que isso, meu jovem? Ah, desculpa É, tudo bem, dessa vez a gente deixa passar Então, o Cara Gay Quer no bumbum Segura aí Transcrição e Legendas por Querida Transcrição e Legendas por Querida